E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova BMW de Drift. Isso mesmo rapaziada, a minha nova BMW de Drift no Forza Horizon 5. E eu vou mostrar essa BMW pra vocês, já vou testar ela, vou mostrar as minhas habilidades através do meu simulador de corrida, que é esse daqui, ó. Eu vou ligar essa belezinha aqui, vocês vão entender do que eu tô falando rapaziada. É moleque, olha esse volantão, eu amo isso aqui, vocês não tem noção. E a cadeira também, né mano, é fera demais, né mano, essa cadeira aqui é louco. Depois que eu dei um trato no computador, mudei aqui, ó, o gabinete, mano, deu até uma motivada a tá brincando mais, jogando mais, e olha que bonito, né mano, que ficou, né. Não tenho o que falar, mano, o meu PC ficou muito lindo, mano. Cê é louco, ficou muito bonito, mano, ficou muito bonito, rapaziada. E ó, se liga só como que tá a minha nova BMW de Drift. Mano, tá muito top, é sério, merece o likeão de vocês. E merece o likeão também, por tá saindo um vídeo diferenciado aqui no canal. A gente andou publicando muitos vídeos antigos aqui, então peço a ajuda de vocês aí, ó, arrebentando o dedo no like, pra gente tá trazendo diversos conteúdos diferentes aqui no canal. Alguns conteúdos que eu gosto de gravar também, porque boa parte do meu tempo eu acabo jogando nas horas vagas. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque, mano, 021 aqui, tá mandando bem no negócio ali, mano. Cês vão ver. Ó, rapaziada, olha que coisa linda, mano. Ó, vou dar uma voltinha nela aqui, ó, pra cês verem. Nossa, o negócio tá bonita, hein, mano. Essa BMW tá coisa de lã, rapaziada. Ó as ventoinhas ali atrás, ali, ó. Tá um pouco escuro, mas tem duas mega ventoinhas ali no fundo do carro, mano. Ó por dentro, do jeito que é. Olha aí. Ó, que doido, mano. Opa. Aí, ó. Tô nervoso por dentro, hein, mano. Ó os detalhezinhos. Ó, fibra de carbono na porta. Ó de ferragem. Aqui fica um contador da marcha que tá, né. Capuzão, envergado. Bora pro simulador. E agora é a hora da gente acelerar aqui a nossa BMW de drift. Tamo falando aqui de uma BMW M2 com aproximadamente mil cavalos. Seis marchas. Modo manual a gente vai. Sem controle de tração, sem nada, ó. E aqui é raiz. Então, bora começar isso aí? Bora lá, mano. Ai, 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 ai. Bora acelerar. Ó, rapaziada. Vamos começar isso daqui? Olha que coisa linda. Olha as turbinas, mano, mano. Ó por dentro. Volantinho de drift. Ali tá, ó. As marchas, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Isso, que se quiser que tá reto aqui, dá um clique. E engatar ré. Bom, mas é o seguinte. Eu vou nessa câmera aqui. Na minha opinião, meu Deus, vai louca. E vamos até a pista de drift aqui, mano. Vamos até a pista de drift. Vamos ver como que a gente tá mandando aqui. Nosso carro de drift, né. Pra ele botar o bolinho ali do volante. Olha, ele é muito forte. Não tem noção, velho. Bom, muito bom. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Tá rodando, mas tem muitos, velho. Ai, meu Deus, eu velojo aqui. Porra, rapaziada. Olha essa câmera que louca, mano. Digo de acúlio ali, velho. Essa câmera é muito louca, mano. Aí, esse carro, tá vendo? Ai, papai. Eu só queria um desse, mano. Aí. Acelerando forte, hein. Você vai limitar, mano, porque é um carro de drift. Então, tipo... Ô, amigão. Esse sim, vai. Que bom, hein. Opa. Vamos subindo até ali. Eita, mas você tá na câmera aqui. Foi bom, rapaziada. Vamos passar a câmera aqui agora. Comenta aí qual que vocês acham mais louco, mano. Comenta aí, quanta gente vai ver os comentários. É 400 metros. Curva fechada à esquerda. Tá louco, tiozão. Curva fechada à esquerda. Opa, tá ligado aqui, ó. Vamos lá, mano. Olha, eu acho que essa aqui também é louca, mano. Curva fechada à direita. Tá figa, mano. Vai tal só aqui. Curva fechada à direita. Olha, cara. Esse mapinha tá me trazendo, velho. Olha, o negócio é muito violento, mano. Vem lá. Vem, eu vou trocar de câmera aqui, ó. Claro, sei lá. Que Deus vai seguir, velho. Nossa! Caraca, rapaziada, meu nome é mesmo aqui de Drift, hein? Nossa senhora, como é que tá tocando, hein, mano? Nossa, ela é muito forte, mano. Nossa, curva. Tem que usar essa aí. Ó, fechada, velho. Porcelinha. Olha, rapaziada. Olha, rapaziada. Olha, rapaziada. Fica. Tá merda, mano. Luminei, luminei. Parando. Ó, rapaziada. Essa daqui... Já é a pistinha do Drift. É terceira, mano. Muito forte, mano. E vamos testar nossas habilidades aqui, né? Testar nossas habilidades. Vamos ver como que não vai se sair. Rapaziada, estamos na montanha de Drift. Eu dei uma paradinha no carro aqui só pra desativar algumas falas do jogo ali. Porque tem umas que são chatas pra caramba. E, mano, vamos que tu vai, mano. Acelerar esse trem. Agora é mais andar bem, mano? Ai, ai, ai. Olha isso, rapaziada. Aproveite. Como é que é a pista, querido? Eita, filha, galera. Nossa, mano. Caraca. Nossa, é tudo pra filtar, hein, velho. Nossa, tipo a filtar. 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 Nossa, tipo a filtrar. 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 Não, não, não fazia nada, não fazia nada. Acho que tu não vendei, né? Ele tá bem sobretudo, tá ligado? Gosto que tu embalou aí, mano. Tu é bem embalada boa aqui, velho. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Caramba, mano. Vamos aí, tá ligado, mano. Ó, vontade de câmera aqui. Vamos comprar essa daqui. Essa daqui, mano. Ou essa daqui. Ah, aquela segunda, mano. A do volantinho, acho que não fica muito bom porque ele não esterça. Igual o volante esterça mesmo ali dentro, ó. Tá vendo? Só vai o braço até um ponto, mano. Bom. Tá, filha. É, tá nevando aqui pra começar a nevar, mano? Eita! Tá desbateando a parede, mano. Não bateu, velho. Oxi, maria. Ainda bem que ele era a terra. Caramba, mano. Bora, uma parada que eu aprendi jogando aqui, velho. O que eu trouxe da vida real. A aceleração é muito mais importante, às vezes, do que o próprio braço, rapaziada. Fazendo drift, muitas vezes, a gente... Tô com medo de acelerar demais. Só que, às vezes, que eu bati o chevetinho prendendo, foi porque eu não acelerei o que devia. Bizarro, né? Ó, faz o seguinte. Vou voltar aqui, ó. Voltar a montanha, rapaziada. Vamos voltar a montanha. E aí? Música Iha, quase saiu, Nuno Música 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 Galera essa câmera é nervosa, passa uma sensação de realidade, tá ligado? Sei tipo do vídeo, mas dirigindo aqui é muito É muito mano, a sensação de realidade é muito grande Ó, vamos para a raiz aqui ó Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.